E se liga nessa cremosidade Chocolate quente, bem cremosão Mas aí você olhou na dispensa e não tem nem leite condensado, nem amido de milho Uma xícara de leite Duas colheres de sopa de manteiga Cinco colheres de açúcar Uma xícara de chocolate em pó Dá uma dissolvida aqui, ó Dissolvido, liguei o fogo Agora é o seguinte, vou ficar mexendo aqui até levantar a fervura E eu vou Olha isso, já tá ficando bem cremosão Vou desligar o fogo aqui E eu vou colocar uma colherinha de creme de leite Agora é servir E se liga nessa cremosidade Olha essa textura, dá até pra comer com colher Que maravilhoso Então eu vou passar a fervura aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí